Música 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 Estamos aqui, el evento de con éxitos Não importa quem ganha, o que ganhou foi o que pagou a taquilha e se pôs ao dar o calento. Então estamos bem contentos. E se repite o vencedor. E o rica! E o rica, o rica, o rica, o rica! E o rica, o rica! E o rica, o rica, o rica, o rica, o rica! E o rica, o rica! Tremenda! Para o presidente O que é isso? Bratei! 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 Aí a gente os perguntou. Bom, a gente... Tito, já estão com a vida da noite! Conta-me, agora está decidido? Mas esperava Jemí? Não, não esperava, mas... Houve um favor aí, mas como era, uma boa carreira, e estamos correndo de gratis, porque a voz teria roto, e graças a Manny Cruz chegamos a este segundo lugar. Tito, a gente dizia que iam a Jamil, Puerto Rico... E aí, eu sou a Vintari, 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 Vintari! Que nunca o conheci, é um tremendo homem. Cheito, Cheito, olha aqui, Cheito. Todo mundo pensava que ia ganhar o Puerto Rico nesse momento. Como você sente? Todo mundo pensava que ia ganhar o Manny Club, que foi o mais rápido e se merece o respeito de todos nós porque ele sempre trabalha com a vitória e ele sempre trabalha com a vitória porque ele mora com a vitória e eu não esperava ganhar, eu trabalho com a vitória e tudo é duro, mas graças a Deus ganha e este é meu cumpelho de ano Fito, uma palavra primeiro lugar, segundo lugar estou bem contento, Fito para que ganaras outro, que ganaras tu Fique, isto não se acaba aqui que esperen em Puerto Rico porque venimos virados e viernes que fazemos mais em duas semanas